Salve rapaziada, então mano, como que eu tô dizendo aí mano, tô trazendo um vídeo pra vocês aí de basquete E mano, basicão, tá ligado? É pra quem quer aprender a lançar um tipo um spin, mano Isso aqui, eu acho que é diferenciado, eu sou novo no basquete e quero trazer pra quem é novo também o que eu aprendi, tá ligado? Mano, se inscreve aí no canal, dá aquela moral de criar mesmo E mano, vamos logo direto pro vídeo, tá ligado? Porque o vídeo está ali, ó Vamos logo direto pro vídeo, tamo junto é nó, eu vou estar editando agora E já vai direto, eu vou parar na quadra, tá ligado? Vou parar na quadra, não esquece de se inscrever no canal aí, papo reto, dá aquela moral Eu acabei de acordar aí, só pensei em editar, tá ligado? Tamo junto é nó, eu vou tentar, mano Ensinar o drible, é que nem o spin, mas só que é diferente O spin, você puxa tudo, tá ligado? O spin ou então, se você é canhão ruim, puxa, a canhão também é muito ruim Não é só que eu estou treinando ela, pra por dentro, pra ser um normal, tá ligado? É isso, não é só que eu estou treinando ela, é como que funciona o que eu estou falando É o que? Você joga pra cá e puxa Você joga Você meio que vai segurar tipo isso E vai voltar Vai rodar É que você vai fazer isso, ó Errou! Entendi Eu estou aprendendo assim, e já está dando certo, por exemplo, um jovem Tipo, aí tem um novo que é a mesma coisa, vamos dizer, sua perna está aqui na frente, é isso, tipo isso, aqui não cross, é a mesma coisa, aí você joga para cá e joga para trás, aí vai sair o cunho, vai fazendo isso devagar, faz isso primeiro para você entender o movimento, se você é 10, tipo, eu prefiro fazer com a esquerda, porque na hora que eu for arremessar e jogar para cá assim, e fazer isso, acho que não vai girar dessa forma para o direito e girar muito mais, na hora que eu rodo para cá, para eu ter a facilidade de arremessar, ok, no outro canto, tem que acabar começando com o braço esquerdo, então, torna mais difícil então, faz isso, paga a bola aqui, assim, ó, faz isso, paga a bola aqui e gira, mas é que agora que eu vou ter que fazer isso, ó, entendeu? É o dessa forma, eu vou te mostrar uma jogada que eu vejo essa parte fazer isso, vai dar, vai, não vai dar, isso me irrita! AAAAAAAA! 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 O cara é foda, patroa. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de fazer muito isso também. Já é um costume. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se inscrever no canal, deixe o like e pegue a fraqueira. Eu não devo ser assim não.